O Ibama lançou uma plataforma digital que centraliza dados ambientais. São informações captadas de satélites ou repassadas por agentes, como combate a queimadas e garimpos ilegais. Imagens de satélites de áreas de garimpo e desmatamento na Amazônia Legal, focos de incêndios, informações sobre fauna, rios e costa marítima. Detalhes sobre cada bioma do Brasil, pesquisados e recebidos pelo Ibama, estão agora reunidos em um só local, a Plataforma de Análise e Monitoramento Geoespacial da Informação Ambiental, PANGIA. Organiza os dados, centraliza os dados e facilita, obviamente, o acesso à informação ambiental por parte do nosso público externo, a sociedade civil, e por parte do nosso público interno, nossos servidores. A PANGIA pode ser acessada por qualquer pessoa, pela internet ou por aplicativo. Está tudo ali. Emergências ambientais, recuperação de áreas degradadas, uso dos recursos florestais, controle de emissão de resíduos. Dados que nós gerimos e que agora toda a sociedade, o público, qualquer cidadão pode acessar. A ferramenta também pretende qualificar a fiscalização dos biomas e a proteção de terras indígenas e interromper crimes ambientais, enquanto eles ainda estão sendo praticados. Usar a tecnologia para ampliar as ações de proteção ambiental. E realmente, a tecnologia, ela dá maior efetividade, dá maior precisão, dá maior eficiência a todas as ações de proteção ambiental. É segurança para aquele agente que está no campo. O georreferenciamento, ele permite isso. Facilitam as ações que têm que serem tomadas, as decisões que têm que ser tomadas, muitas vezes, muito longe daqui de Brasília. É uma evolução importante, um imbama digital, um imbama inovador, um imbama transparente, com mais eficiência no uso do recurso público. Obrigado. 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 Obrigado.